E aí, baiana, e aí, baiana, baianinha, e aí, baiana, e aí, baiana, baiana, baiana boa, Gosta de samba, gosta da roda, e diz que é bamba, baiana boa, gosta de samba, gosta da roda, e diz que é bamba, Olha, toca a viola, ela gosta de samba, ela quer rebolar, toca a viola, ela gosta de samba, ela quer rebolar, E aí, baiana, e aí, baiana, e aí, baiana, baiana boa, gosta de samba, gosta da roda, e diz que é bamba, E aí, baiana, baiana boa, gosta de samba, gosta da roda, e diz que é bamba, olha, toca a viola, E aí, baiana, e aí, baiana, e aí, baiana, 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 e aí, baiana, 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 E aí, baiana, 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 baiana Gosta de samba, gosta da roda E diz que é campeão Ela toca a viola que ela quer sofrer Ela gosta de samba, ela quer rolar Toca a viola que ela quer sofrer Ela gosta de samba, ela quer rolar Ei, Baiana Ei, Baiana Ei, Baiana, Baianinha Ei, Baiana Ei, Baiana